Hoje nós estamos com uma pessoa que dispensa a apresentação, o Wanderlei de Pádua. Wanderlei, um ano de muito trabalho, sucesso como sempre, né Wanderlei? Agora é Natal, né? Natal, graças a Deus. Foi um ano muito bom com meus clientes, com anos atípicos, com muitos eventos. Mas graças a Deus para nós foi muito bom, para nós e toda a minha equipe. Agora é um Feliz Natal, né Wanderlei? E um Feliz Natal, porque 40% dos meus clientes ainda é região de volta de Rio Preto, né? Eu agradeço a vocês por estarem em nossa casa. Se você não conhece o Wanderlei, venha, você vai ficar ainda mais bonita aqui no Wanderlei de Pádua. Feliz Natal em nome de toda a equipe. Feliz Natal, para nós e para toda a equipe.